Opa, olá, como é teu nome? Matheus. E aí Matheus, como é que foi o jogo aí? Foi bom. Como é que foi esse último lance aí do gol? Eu tava lá na ponta lá, aí ficaram rebate, rebate, a bola sobrou pra mim lá, chutei no gol, goleiro, não conseguiu pegar, foi o gol. Quanto que ficou o jogo? 1x1. 1x1? E aí a ansiedade pra ir a Manaus em dezembro? Estou muito nervoso pra ir lá logo, fazer o gol lá. E o projeto aqui, o Jogadores da Terra pra você, caiu assim como se fosse a mão na luva, né? Foi muito bom, foi. Quando teve esse negócio aí, seletivo, eu fiquei muito feliz, ter essa oportunidade de jogar fora, assim. Perfeito. Defender aí o time da sua cidade, levar o nome de Terra Santa, além do estado do Pará, é muito bom, né Matheus? Vai ser onde o jogo? Vai ser em Manaus lá, no estádio lá. Não sei qual é. Não saber ainda, né? A gente vai procurar saber, eu acho que deve ser o estádio do SESI. É, vai ser o SESI. Beleza, Matheus, um abraço. Valeu.